Em Taubaté, a Secretaria de Trânsito intensifica a distribuição de cartilhas na porta das escolas. O objetivo é educar pais e alunos, parar em fila dupla, estacionar em local proibido e até falta de cinto de segurança são as principais infrações cometidas na hora de deixar ou de buscar as crianças na escola. Na entrada e saída dos alunos, a movimentação em frente às escolas é sempre assim. As crianças precisam ficar atentas para atravessar e os motoristas devem reduzir a velocidade. Um problema que costuma acontecer é a fila dupla ou quando os pais acabam parando em local proibido. Há 15 anos, Cláudia é motorista de van escolar e sabe bem como funciona. Nós estamos precisando muito de educação no trânsito, principalmente nós que somos escolares, nós não transportamos uma criança, transportamos várias crianças. E às vezes nós não temos lugar adequado aonde descer essas crianças, é para poder eles atravessarem a rua com segurança, infelizmente motorista que não respeita o lugar, a faixa de pedestre, então para a gente isso é muito complicado. Para ensinar as crianças a se comportar no trânsito, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Taubaté desenvolve ações educativas na porta das escolas. Os agentes entregam esta cartilha para os estudantes e também para os motoristas. O objetivo é a segurança das nossas crianças, em primeiro lugar. Então com isso a gente quer orientá-las para atravessar corretamente, e os pais também, quando vierem trazer seus alunos, os transportadores escolar, pararem nos locais adequados, não parar em fila dupla. Então trazer segurança viária para todo mundo. A iniciativa vai acontecer o ano todo em várias escolas do município e também em locais de grande movimento. Na escola Amadeu Pitini, no distrito de Quiririm, os pais aprovaram a ação. É muito importante, porque já desde criança já aprende a conviver com o trânsito, saber o que acontece e evitando graves acidentes. É importante para mim e para ela. Vocês têm que, desde o começo, desde pequeno, aprender a sair e respeitar as leis de trânsito. Já em São José dos Campos, a volta às aulas para alunos do bairro Jardim Satélite foi marcada por protestos. Os pais se reuniram para chamar a atenção da prefeitura, devido à determinação da retirada do transporte escolar para crianças a partir dos 13 anos. Pneus foram queimados para fechar a rua que dá acesso ao bairro. Cerca de 30 pessoas, a maioria pais de alunos da rede municipal de ensino, levaram cartazes nas mãos pedindo a volta do transporte escolar. Nosso acesso aqui é difícil. Nós somos um bairro isolado e ilhado pela Petrobras e pela Via Dutra. Foi a única maneira que a gente encontrou de sensibilizar o prefeito Carlinhos para poder deixar nossas vans de volta. De acordo com a Polícia Militar, a manifestação foi pacífica e a via foi liberada quase uma hora depois. Os moradores reclamam que procuraram a prefeitura e não tiveram nenhuma resposta. A preocupação com a falta de vans é pela segurança dos menores, que terão agora que atravessar o bairro para pegar um ônibus. Para as crianças pegarem um ônibus até a escola, que é no bairro vizinho, tem esse terreno aqui, que já foram assaltadas várias pessoas, e a Pedro Fridge também, que eles terão que atravessar. E é uma avenida muito perigosa. Nosso medo e receio é que nossas crianças, a partir dos 12 anos, elas vão ter que atravessar desde o bairro, onde não tem nenhuma sinalização, semáforo, nada, atravessar um acesso direto, que o pessoal pega da Dutra para o bairro, onde a velocidade é 70 km por hora, ou seja, já teve casos de atropelamentos no passado. A gente conseguiu essas vans para as nossas crianças, e agora a prefeitura, depois de 12 anos, essas vans aqui no bairro vai tirar. Só uma correção. O bairro da manifestação é o Jardim Diamante. E a Secretaria Municipal de Educação informou que o transporte escolar com vans é previsto em lei apenas para crianças com idade entre 6 e 12 anos. Segundo a administração, para as crianças com mais de 13 anos, é fornecido o passe escolar. Mesmo assim, a Secretaria informou que recebeu a solicitação dos moradores e que está analisando o caso na tentativa de solucionar o problema. Bem, vamos agora conferir a previsão do tempo para amanhã. E esse calor, hein? Será que ele continua? Vamos para o mapa, Mônica Arruda. Quarta-feira, com predomínio de sol e vai fazer muito calor amanhã. A radiação ultravioleta pode atingir o nível máximo. Vamos às temperaturas? Mínima de 14 graus em Aparecida, 19 graus em Taubaté, 20 graus em São José dos Campos e em Cunha, 21 graus. Já as máximas chegam aos 29 graus em Cruzeiro e Caraguatatuba, 31 graus em Ubatuba e 33 em Guaratinguetá. E olha, com índices de raio ultravioleta em níveis elevados, é preciso estar atento à proteção da pele. Há alguns trabalhadores que estão mais sujeitos à maior exposição. O Bande Cidade mostra agora os malefícios que podem acontecer devido a uma simples mancha na pele, que pode se tornar um câncer. Veja a reportagem. Durante 30 anos, este agricultor trabalhou no campo, exposto ao sol e sem nenhum tipo de proteção. Eu trabalhava assim, de short, sem camisa, às vezes no calor, né? E nunca me importei com cuidados, né? Achava que era bobeira, prevenção, o pessoal falava, né? Eu achava que tudo era brincadeira. E com o passar do tempo, né? Eu vim agora detectar essa fatalidade, né? Que é o câncer de pele, né? Em 2011, descobriu que uma verruga que tinha nas costas era um câncer de pele e do tipo mais grave. Eu procurei um médico, o médico falou que tinha que tirar ela, porque estava crescendo rapidamente, né? Aí eu tirei, cresci de novo. Foi na hora que a dermatologista veio descobrir que era um câncer de pele grave. O câncer de pele é o tipo de tumor mais comum no país. É responsável por 25% dos cânceres que atingem a população e em 4% dos casos se manifesta da forma mais grave. Segundo essa dermatologista, é preciso ficar atento aos sinais da doença que aparecem na pele. A gente orienta o nosso paciente a fazer sempre o autoexame da sua pele, procurando, buscando lesõezinhas vermelhas, com tom perolados, que não somem, que persistem, algumas feridinhas que não cicatrizam, lesões acastanhadas, enegrecidas, de crescimento rápido, com bordas irregulares, que sangrem, ou até uma pinta que muda sua característica. E na presença dessas alterações na pele, a gente aconselha que procure um dermatologista que vai poder orientar melhor o tipo de lesão. Nesta época do ano, com índices de raio ultravioleta elevados, a prevenção é o melhor remédio. O recomendado é reforçar o protetor a cada duas horas, caso haja prática de esporte e de 4 em 4 horas, para quem transpira em excesso. O filtro solar ajuda a evitar o aparecimento de manchas e câncer de pele. Todas as pessoas de cor clara ou morena têm que usar diariamente o produto. A gente tem que se proteger bastante, cada duas horas fazer a reposição do protetor, porque a gente tem a pele muito clara e o sol está muito forte. Da última vez eu me queimei um pouquinho. Aqui debaixo do guarda-sol está queimando. A ideia é passar férias legal. Muito protetor solar. Antes de chegar, a hora que desceu do carro, a primeira coisa é o protetor solar. Para ajudar na prevenção, a Sociedade Brasileira de Dermatologia lançou até um gibi da Turma da Mônica para alertar crianças e adultos sobre os perigos da exposição ao sol e da importância do protetor solar. É importante, então, no filtro solar, escolher o veículo adequado, o FPS, que é o fator de proteção solar adequado para cada tipo de pele, reaplicar o filtro solar. A gente recomenda a reaplicação a cada duas, três horas ou após banho de mar prolongado, ou piscina, imersão na água prolongada, e a primeira aplicação sempre 15 minutos antes da exposição ao sol. Esta empresa, há 30 anos, trabalha no desenvolvimento de protetores solares. Com base em pesquisas e na necessidade do consumidor, os bloqueadores são produzidos em laboratórios. A fórmula de um creme protetor pode utilizar até 40 componentes e sempre levando em conta as características da pele dos brasileiros. Aqui no Brasil é um país que a gente fica muito mais tempo exposto ao sol e a gente sabe, assim, que tem muita gente que compra o protetor solar lá fora. Existem fórmulas boas, mas existe uma diferença bem grande na questão do fator de proteção solar. Se você comprar uma fórmula lá fora, muitas vezes ela não é a mais adequada para o teu tipo de pele aqui no Brasil. E, assim, o fator de proteção solar, provavelmente, que no rótulo, vindo de fora, é um fator de proteção mais alto. Quando você testa aqui no Brasil, esse fator é mais baixo. E atenção, o número do fator solar estampado na frente do produto determina realmente o nível de proteção contra os raios ultravioleta. Essa questão que a gente escuta muito ainda falando que, ah, após o fator 30, pode usar qualquer outro fator que não existe diferença entre os fatores. Existe, sim. Se você utilizar um fator 30 numa pessoa com uma pele bem clara, com certeza vai ter uma diferença bem grande se ela usar um fator mais alto. Ela vai estar muito mais protegida com o fator 60 ou com o fator 80 do que com o fator mais baixo. Essa história de que os fatores não têm muita diferença foi baseada num cálculo matemático e numa publicação que saiu muito tempo atrás. Então, assim, as coisas evoluíram desde então e existe muita diferença. Então, assim, o correto é aplicar as quantidades certas para você conseguir obter o fator de proteção que está descrito na embalagem. Januário não deixou de trabalhar sob o sol, mas aprendeu a lição. Já mudei, né? Já uso blusa, uso chapéu, bastante protetor, tanto no campo como na feira, né? Que a gente trabalha embaixo de lona, mas a radiação diz que passa a lona também, né? Ela vem e está queimando normal, né? Então, já tomo bastante cuidado. Em instantes, conheça o joseense que achou uma falha na segurança do Facebook e acabou premiado pela rede social em quase 80 mil reais. A gente volta já, já, agora, às 7h13.